Sou Safira que senti-la, o universo conspira. Bom dia, a mão outra está convosco mais um dia. É mais um dia! A vossa obra é mais que prima, ela é divina. Nós lemos este momento, somos todos telemáticos. Enquanto houver inspiração, somos todos abençoados. Obrigado, dizem-vos, por Deus a mirar desta canção. A grande ilusidade do som é iluminar iluminados. Lembrei-me da vossa mente, vocês são incríveis. Enquanto o impossível for possível, o possível é impossível. Não há medo de sonhar, nem de ser juíno. O aplauso morre no fim da noite, mas as estrelas estão contigo. Luta pelo amor e ama pelo respeito. Quem não te respeita não ama e quem não ama não é perfeito. Há gente má, mas não podemos fazer nada. Eu sou bem, mas eu foguei com um sorriso na cara.